O Flamengo desiste de negociação por Facundo Pelistre, meu parceiro. Vamos comentar aí sobre isso, vamos bater um papo aí sobre o Pedrão também, bater um papo sobre a questão do João Gomes indo pro Leão, enfim, várias outras notícias do Flamengo. Então, meu querido, dá aquela moralzinha de sempre, se inscreve no canal, botão aqui embaixo, se inscrever, clica aí, se inscreve que é muito, muito importante pro nosso crescimento que você se inscreva no canal. Belezinha? Tranquilão? Então vem comigo, Rubro Negro, vamos às notícias do Flamengo. E o Pedrão tá voando, meu parceiro. Pois é, com os dois gols que ele fez ontem, ele chegou à marca dos 73 gols marcados com o Manto Sagrado e já é o terceiro maior artilheiro da história do Mengão no século. Igualou o Renato Abreu, que tinha uma patada atômica fora da área absurda que os goleiros ficavam loucos, né? São 51 gols marcados no Maracanã, 40 pelo Flamengo, restante pelo Fluminense, né? Os outros 11 pelo Fluminense, né? Número que coloca ele como o segundo maior artilheiro da história do novo Maracanã. O primeiro é o Gabigol e já deixaram o Fred engolindo fumaça, né? Vamos passar aqui pro próximo tema. Ontem, na entrevista coletiva do Vitor Pereira, ele deixou bem claro que pra esse confronto aí contra a equipe do Bangu, o Flamengo vai levar um time misto a campo. E eu acredito, segundo informações de bastidor, que a gente vive em intuição também, que esse time misto do VP vai ser uma mescla de categoria de base e jogadores reservas do Flamengo. Acredito que nenhum jogador do time titular deve começar como titular nesse confronto do Bangu. Eventualmente pode entrar durante o jogo, aquela coisa toda, manter o ritmo, mas acho que essa que vai ser a mescla do Vitor Pereira com os jogadores do Sub-20, mais jogadores, né, do time reserva do Flamengo. Cebolinha, Marinho, enfim, toda essa galera, Pulgar, o Vidal de repente tá voltando aí, teve um desconforto muscular, enfim, todas essas situações, beleza? Vamos passar aqui pro próximo tema, o Vitor Pereira ontem na coletiva, ele falou uma situação que me chamou muita atenção e eu gostei bastante. Porque ele falou que não se ilude com essa goleada do Flamengo, que o nível do Palmeiras, que é o adversário do Flamengo pra primeira grande decisão do campeonato da temporada, né, que é a decisão da Supercopa, que o nível do Palmeiras não é esse. Que o nível do Palmeiras é um nível muito maior, e realmente, o Palmeiras vai oferecer mais resistência defensiva, vai oferecer contra-ataques perigosos ao Flamengo, com o Rony de um lado e do outro, né, coisa que o Novo Guaçu não ofereceu, sobretudo quando eles tiveram um jogadoramento. É mérito do Flamengo meter os cinco? É, porque o Flamengo meteu só um. Então, foi fome de gol também. Mas é claro, os níveis são muito diferentes e aí, eu acho até bom o Flamengo ter um nível de enfrentamento com o Palmeiras na Supercopa, porque aí a gente vê qual é o nível do Flamengo nesse estágio da temporada que é o início. E é importante ter esse teste do Palmeiras, porque o Flamengo vai pegar o Real Madrid. Vai pegar um time carninha de pescoço aí também na semifinal, entendeu? Do Mundial de Clubes. Então, é necessário enfrentar times nesses níveis. O Palmeiras hoje tem um jogo duríssimo. O Palmeiras enfrenta o São Paulo, que é um clássico lá do campeonato paulista, do futebol paulista, né, um clássico assim como Flamengo e Fluminense, Flamengo e Vasco, enfim. Eles vão com o time principal hoje, mas no meio de semana, certamente, devem estar poupando aí os titulares pra jogar a decisão da Supercopa do Brasil contra o Flamengo. Eu gostei bastante do Cebolinha, quando ele passa na zona mista ontem, porque ele comenta, né, que o Palmeiras perdeu o Danilo, o Palmeiras perdeu o Scarpa, dois jogadores ali, porra, ótimos ali pro esquema do Abel Ferreira. Ele comentou que espera que o Palmeiras não contrate ninguém até lá. Mas tomara que não contrate mesmo, né? Porque a dona Leila Pereira lá, manda a chuva do Palmeiras, fechou a torneira. Né? Não sei se é porque o Palmeiras tem dívida cacrefis, aí ela... Pô, eu acho que isso no mínimo, cara, é problema deles, eu não tô nem aí, tomara que se endivide mais aí. Mas no mínimo é conflito de interesse, né? A presidente da patrocinadora é presidente do clube, é um negócio de toido, assim, mas enfim, problema é deles, eles que se lasquem pra lá, tomara que não contrate ninguém e entre em campo aí com o Mengão desse jeito aí, tomara que o Mengão passe o rolo com o pressor por cima do Palmeiras, tá? Gente, o Globosport.com, que é um site que eu gosto muito, escreveu a seguinte matéria, Rival de Varela... Varela... Presta atenção. Rival de Varela, Matheusinho, aumenta a lista, grande de assistência pelo Flamengo. Olha, não é rival do Varela, gente. Ele é companheiro de equipe do Varela. Ele disputa a posição com o Varela? Disputa, mas tem sete competições. Esse negócio de... Ah, porque é rival do Varela. Que rival, bicho. Para que essa bobeira, não é rival de nada, entendeu? Matheusinho aí aumenta a lista de grande assistência pelo Flamengo. Jogou muito bem ontem. De fato, bota uma pulga atrás da orelha do técnico Vitor Pereira. Quem ele vai botar contra o Palmeiras? Vai ser o Varela? Vai ser o Matheusinho? Vai ter o Dudu ou o Rony lá, correndo lá nas costas do lateral. Vai ser o Varela, que é mais sólido defensivamente? Vai ser o Matheusinho, que vai perturbar mais o Dudu na recomposição defensiva, porque ele gera mais ações ofensivas para a equipe do Flamengo do que o Varela? Sobretudo porque o Varela é um lateral mais defensivo e também não está entrosado ali ainda com as dobradinhas do Everton Ribeiro? Tudo isso também tem que ser discutido. Vamos ver qual vai ser a decisão do Vitor Pereira até para definir o lateral para o Mundial de Clube. E tem a decisão da lateral esquerda também. Ayrton Lucas assume de vez, o Felipe Luiz é que é o lateral, precisa de mais construção de jogo pelo meio contra o Palmeiras ou mais velocidade para marcar o Rony ou então o Dudu? Tudo isso certamente vai ser debatido ao longo da semana pela comissão técnica do Vitor Pereira e a análise, observação também no treinamento. E o Felipe Luiz ainda está se recondicionando, começou a se recondicionar agora, ficou com a língua para fora ontem, estava com lesão, enfim. Vamos ver aí como é que vai ser. O Laurent Blanc, técnico da equipe do Lyon da França, falou sobre o João Gomes. E ele fala, ele tem muitas qualidades, é um meia defensivo moderno, um jogador muito bom, que excede a sua função, não se limita ao seu papel. Eu gosto especialmente dele, porque ele é muito sólido defensivamente. É... Fala Blanc, porque é em França. É o Laurent Blanc, técnico do Lyon, falou isso aí. Realmente, ele está coberto de razão. O João Gomes é muito bom defensivamente, ainda peca em alguns aspectos ofensivamente, mas se de fato eles precisam de um meio campista mais defensivo, eles terão isso. O João Gomes vai entregar isso para eles, o que evidencia ainda mais que o João Gomes cada vez mais está próximo do Lyon, e não da equipe do Wolverhampton da Inglaterra. Né? Bom, falando agora sobre Agostinho Rossi, tá? Cesar Mello, Tic Sport. O Agostinho deve fazer exames médicos na segunda-feira para assinar o contrato com o Al Nasser, que é a equipe árabe lá do Cristiano Ronaldo. O empréstimo é válido até o dia 30 de junho. Em seguida, o goleiro assina em definitivo com o Flamengo, eu tô meio receoso em relação a isso. E se os caras gostarem, vão querer oferecer um salário maior para ele ficar lá, aquela coisa toda, enfim, vamos ver como é que vai desenrolar essa situação aí, né, do Agostinho Rossi. Mas no mínimo, o Flamengo vai receber uma compensação financeira. O Flamengo não pode ficar a ver navios. Né? O Flamengo, no caso, lucraria com um jogador que sequer se integrou ao seu elenco, que sequer pagou um salário. Pagou apenas a passagem do Braz e do Espílio para ir lá para a Argentina e o almoço, o jantar do Braz também, que deve ser, né, arrumado ali, eu não posso falar nada, eu também, eu como pra caramba, enfim. Mas vamos lá, vamos passar para o próximo tema. Segundo o jornalista italiano, especialista em transferências internacionais de jogador, o Fabrício Romano, o Flamengo não é mais uma opção de empréstimo para Facundo Pelistre, meu parceiro. Pois é, segundo informações, o Flamengo saiu dessa questão aí de tentar a contratação do jovem uruguaia, jogador de seleção uruguaia, Facundo Pelistre, segundo informação do Fabrício Romano, e a torcida já vem pedindo o Arthur, tem que ser o Arthur do Bragantino, o Arthur do Bragantino, e aí o Fernando Gil fica maluco, porque o Gil odeia o Arthur, o pessoal pedindo o Arthur, hoje tem live raiz do Fernando Gil, a gente vai marcar presença lá mais tarde, às 10h30 no canal, Fernando Gil RN, muito bacana, o canal do meu parceiro Fernando Gil. Galera, segundo informações, falando agora sobre Mundial de Clubes, o Real Madrid pode ter um problemão de datas em um futuro próximo. Na última sexta-feira, foi definido no sorteio que o Clube Merengue vai enfrentar o Atlético de Madrid, Diego Simeone, nas quartas de final da Copa do Rei da próxima quinta, dia 26. E a questão está se a equipe do Bernabéu passar e avançar às semifinais. Isso porque, caso eles eliminem o Atlético de Madrid, os colchoneiros, e vá à penúltima fase da competição, o Real Madrid irá se deparar com um conflito de datas envolvendo o Mundial de Clubes. Está aqui, a semifinal está prevista para o dia 8 de fevereiro do Real Madrid lá. Data que concilia com o dia que a equipe treinada por Carlo Ancelotti disputaria a semifinal do torneio intercontinental, no caso mundial. Ou seja, a data da semifinal da Copa do Rei é a mesma da semifinal do Mundial. que no caso do Real Madrid o adversário vai ser o Seattle Sounders, o Al-Wally ou então o Auckland City. Cara, eu acho que não vai existir problema nenhum, a Federação Espanhola vai dar o jeito dela, vai mudar a data, vai fazer isso. Pelo Real Madrid, meus amigos, esse pessoal aí faz tudo. Até botar o Mundial perto da Espanha, FIFA fez, botando no Marrocos para o Real Madrid, o pessoal faz tudo. Vocês podem ter certeza disso, tá? Bom, e o Vitor Pereira, ontem na entrevista coletiva, deixou claro que quer mais reforços para esse time do Flamengo. E ele falou, é importante termos dois jogadores para cada posição ou até três. Temos que estar atentos à nossa base, encontrar um terceiro lateral para nos prepararmos em caso de lesão, sem dúvida nenhuma, acho que precisa realmente de três laterais direitos, dois laterais esquerdo, mas que esse último, que esse terceiro seja da base. É importante também você promover a categoria de base. Por exemplo, o pessoal está caçando o substituto do Arrascaeta, né? Falando agora sobre meio campo. Substituto do Arrascaeta, até um tempo atrás eu cobrava também. Mas depois das últimas atuações do Matheus França, por que não dá essa oportunidade ao Matheus França? Que vem entrando bem, vem jogando bem, jogou bem ontem, né? Contra a equipe do... Ah, mas é o Novo Guaçu. Ah, mas o garoto está subindo agora, até novo, tem 16, 17 anos de idade, 18. É importante ter esses jogos do Carioca para que ele se habitue ali com os profissionais. No ano passado, em jogos mais cascudos, ele também entrou e deu conta. Então, por que não ele seu reserva? penso muito também nessa situação, tá? Meu querido, dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sino, amassa o like, é muito importante para o nosso crescimento aqui no canal melhor melhor. Belezinha? E, ó, mais tarde, tem vídeo aqui no canal e vídeo no canal do dia. Belezinha? Valeu, salvações brindas. E aí, Obrigado.